Música Mara, consegui a prova necessária para destruir o Binuel Não, que sorte que eu tenho também né E, soube alguma coisa do próximo encontro do Binuel? Não, mas eu aposto que eles vão se ver de novo em segredo Olha, ela recebeu uma mensagem de uma tal de Ana Só tá perguntando se elas podem adiantar o horário de uma aula Não, mas olha a mensagem da Bia É até melhor porque depois tem um encontro Lá vem o final de Binuel Oi, já cheguei, tô te esperando Alex? Alex, você tava me seguindo? Não, se eu não te sigo nas redes sociais vou te seguir na vida real O que é isso? Coisa minha, não te interessa E não tenta mudar de assunto Eu acho muita coincidência a gente se encontrar justo aqui, sabia? O que é tanto que eu saia? Tá escondendo alguma coisa? Eu quero que você vá porque eu não te suporto Beleza Tchau Tchau Oi, por que você mudou de lugar? Quando eu tava te esperando Apareceu o Alex Acho que ele me seguiu O que que ele disse? Ele perguntou se eu tava esperando alguém Quase viu meu desenho Que desenho? Um que eu fiz pra você Adorei Eu acho divertido retratar o nosso amor clandestino Mas quase nem é mais clandestino O que eu vou fazer se os meus pais souberem que nós estamos nos vendo, Manoel? Bom, relaxa, não vou ficar sabendo de nada O Alex não tem nenhuma prova Acha mesmo que ele vai desistir? Meu primo só vai parar quando conseguir o que ele quer Separa nós dois Ah, que orgulho, filha Parabéns, minha linda Muito obrigada Você tá bem? Só tô um pouco cansado Foi um dia corrido hoje Por isso eu tô indo descansar Boa noite Não se preocupe com ele Ele fica assim quando lembra da Helena Mas eu tenho certeza que ele tá muito orgulhoso de você De repente apareceu a Mara e nos viu Ai, não, mas que azar Além do mais, outro dia a Bia tava me esperando no parque e apareceu o Alex Parece que ele a seguiu até lá É claro que ele seguiu Olha, eu não sei se ele tá atrás de provas ou não, mas Se isso chegar nos pais da Bia Já era Não sabia que tínhamos visitas O Manoel veio me visitar Ah, já sei Veio contar pra ele da sua ex-namorada Sabe de uma coisa? Não parece que tá triste O que foi? Não ficou mal por estarem separados? E o que te importa? Não importa Quem deve estar interessado são os pais da Bia Vem comigo, Manoel? Sim Vamos E então, a Carmen tá querendo cantar na final do Dancing Games? Nada, só queria nos provocar com o Marcos Mas não vamos deixar eles nos sabotarem outra vez Vai dar tudo certo O que foi? Você esqueceu que não podemos nos ver É que eu olho pra você e esqueço de tudo Eu sinto a mesma coisa Mas temos que continuar disfarçando E tomar muito cuidado pra ninguém nos gravar Mas acho que ninguém tá assim, desconfiando da gente A não ser o seu primo Ontem encontrei com ele na casa dos meus tios E não parava de me provocar Temos que tomar muito cuidado Mas não vamos parar de nos ver por ele Ei, acabou que nem deu tempo de contar que Eu encontrei o amigo do meu pai E, bom, agora eu já sei de onde vem a minha paixão pela música Seu pai era músico? Tocava guitarra quando eu tava na barriga da minha mãe Ai, que lindo, Baby Mozart Eu só tenho que agradecer ao meu tio por ter me apresentado Na verdade, queria vê-lo de novo Tenho tantas perguntas pra fazer Então, o que tá esperando pra entrar em contato, Baby Mozart? Tá ocupado? Tava vendo umas fotos que eu fiz outro dia Deixa eu ver Essa é a minha favorita Você tem um bom olhar E você é uma boa voz Mandou muito bem no ensaio Adoro cantar com você Eu também Mas você tava um pouco distraído A culpa é sua O que eu fiz? Como eu vou ficar concentrado com você tão perto? Aliás, eu tento te contar uma ideia que eu tive e tem a ver com o Victor O que que tem o Victor? Tô pensando em apresentar ele pra alguém E já conhece alguém ou pretende sair e procurar? Eu tinha pensado na Ana Eu pensei que poderiam ter muitos pontos em comum, né? Por isso fiquei pensando que talvez nós dois poderíamos realizar esse encontro E aproveitamos pra ficar mais tempo juntos Se não tiver opção Muito bem Oi Não sabia que tinha público Cheguei um pouco antes Desculpa interromper Mas não tínhamos aula hoje Não vim pra aula Vim ver ele Então, deixo vocês sozinhos Não, não É que temos outros planos E esses planos te incluem? Do que estão falando? Bom, achamos que já era a hora de você conhecer o Victor E disseram pra ele vir? É, ele já deve estar chegando É Vai ser incrível Oi Pior que não vai dar pra conhecer a Ana Ela teve que sair Foi mal não ter te avisado É que acabamos de saber Será que ela não ficou com medo de me conhecer? Bom, outro dia nós apresentamos Eles combinam, né? É Bom, e aí, quer beber alguma coisa? Não Já que ela não tá, eu vou aproveitar e vou fazer o trabalho atrasado que eu tenho Então eu vou aproveitar também e vou mais cedo pro Jukebox Te acompanho Vamos? Vamos Que pena que a Ana e o Victor não se conheceram Mas olha, nós tentamos, né? Mas acho que não somos tão bons culpidos como imaginávamos Bom, não vamos desistir tão fácil Não Nunca vamos desistir tão fácil Ok? Oi, meus amores Oi Preciso comer alguma coisa e tem que ser agora Bia, me dá o meu celular Tá, claro Problema resolvido Mandei um vídeo pro Mariano que ele vai adorar Depois disso, a Bia Urquiza vai entender que com os Gutierres não se brinca Alô? Presta atenção O Alex acabou de mandar um vídeo pro seu pai que eu não sei o que é Mas eu tenho certeza que não é nada bom Então, por favor, dá um jeito de ele não ver Um beijo Eu não tô vendo nada aqui Peraí que eu te ajudo Licença Bia, e o celular? Um segundo O que é que você tá olhando? Daqui, por favor Assim eu vejo quem me escreveu Era uma publicidade, pai Mas eu sei que você não gosta Então eu já paguei Ah, tá bom Muito obrigado Por que a visor não se mete nas minhas coisas? Vê se não mexe mais com a Bia Parem Parem com isso já Tá bom? Alex, Alex Pai, me dá logo O que você fez? Aquele vídeo não existe mais Vou falar com o Alex Não, por favor, não faz isso O Alex vai fazer de tudo pra todo mundo saber que estamos juntos É, gente, se bem que ele já tá fazendo O Alex vai fazer o impossível pra nos separar Mas se ele não tiver provas, ninguém vai acreditar Só temos que ser mais cuidadosos Tudo bem Mas se ele tentar qualquer coisa Gente, gente Eles tão muito sorridentes, a Bia e o Manuel Se o Victor não tivesse estragado o meu plano Bom, não tem problema Já vai ter outras chances de acabar com eles Ai, como eu queria estar lá no fandom Vendo a cara dos Belusers Ao vivo e em cores Tudo é melhor ao vivo e em cores Qual é o seu plano? Vou mandar umas mensagens pra algumas pessoas muito especiais Eu te espero lá fora Preciso te ver sem que nos observa Tem razão O mais importante é que o Manuel nunca descubra que o pai dele tá vivo Tem razão O mais importante é que o Manuel nunca descubra que o pai dele tá vivo Você não sabe o que aconteceu A Carmen conseguiu O que foi? Meu tio acabou de me mandar um áudio dizendo que o meu pai tá vivo Eu não acredito Por que ele mentiu por tanto tempo? Não sei Mas eu vou te ajudar a descobrir, ok? O que eu faria sem você? Você teria uma vida mais tranquila Bia O que estão fazendo aqui? Por que você tá com ele? Você disse que não estavam mais juntos Desculpa, eu não queria mentir, mas vocês não me deram outra opção Mentir nunca é uma opção Ela só tava querendo me ajudar Não se intrometa, esse fica na sua, Manuel Se acalmem, se acalmem Vamos pra casa e conversamos tranquilos, hein? Eu não tenho nada pra falar com vocês Bia Não, não, não pode ser Oi, pai Alex, por favor, eu preciso da sua ajuda urgente Sem querer eu mandei uma mensagem pro Manuel que era pra você Ai, não A primeira coisa que tem que fazer é apagar essa mensagem já Mas agora é tarde Não importa, apaga mesmo assim Tá, tá bom, mas e depois? Eu tive uma ideia que pode te salvar Tudo bem? Olha, talvez seja melhor tentar falar com seus pais Depois de como te trataram? Mas sei lá, se falar com eles talvez entendam Eu tô cansada de me falarem o que eu tenho que fazer Ah, não briga com a sua família Não podem me proibir de ficarmos juntos Pra isso que foram no fandom, pra me controlar Não, não sabiam que estávamos juntos Se você não tivesse mandado aquela mensagem Que mensagem? Eu não mandei nada Olha Não, eu não te mandei isso Bia, eu posso saber onde você tá? Você disse que não tava mais saindo com o Manuel Me escreveu para irmos ao fandom E te encontramos com ele? Eu não mandei nenhuma mensagem Alguém se passou por mim Mas como enviaram a mensagem? Se o Lykes controla o Wi-Fi do fandom Então podem ter enviado essa mensagem do meu telefone Só tem uma pessoa capaz de fazer isso O Alex E agora? Olha, não sei Mas seja o que for, vamos resolver juntos, tá? Você precisava ver os pais da Bia Mariano tava furioso Manuel, por favor Vocês não podem permitir que isso separe vocês Na verdade, não é só isso que me preocupa O tio me mandou um áudio Dizendo que o meu pai tava vivo E que eu não podia ficar sabendo Eu posso ver? Ele apagou Claro que apagou, Manuel Eu quero que me diga a verdade Não sei do que tá falando Você mandou um áudio Em que claramente dizia que o meu pai tava vivo E que eu não podia ficar sabendo Você se confundiu, Manuel Eu sei que dói Só que ele não está mais Eu sei que tá escondendo alguma coisa E eu não vou parar até descobrir o que é Gente, o que o Alex fez foi um absurdo Eu não entendo por que ele tá tão obcecado Em destruir o meu namoro com o Manuel O que vão fazer agora? Não sei E seus pais, o que disseram? Não falei com eles ainda Mas eu já sei o que vão dizer E não vão me proibir de ver o Manuel Ah, gostei A cada dia se parece mais comigo Bia Power É É Claro Me conta o que foi Meus pais me viram beijando o Manuel Como que te viram? E agora os meus pais estão super irritados Porque eu menti Conseguiu falar com eles? Não Eu não quero falar Eu também tô irritada Outra mensagem da minha mãe Peraí Bia Não pode ficar nos irritando Temos que falar do que aconteceu Te esperamos em casa É a quarta mensagem que ela me deixa Será que não entende Que se eu não respondo É porque eu não quero falar? Eu sei que às vezes parece que os pais falam outro idioma E que são de outro planeta Mas o importante é que apesar dessas diferenças Possam conversar Meus pais querem que eu pare de ver o Manuel E eu não quero Tudo bem você lutar pelo Manuel, Bia Mas não vai conseguir nada evitando eles Tô aqui Podem falar Não somos nós que temos que dar uma explicação Olha, eu sei que eu não fiz bem mentir, mas Vocês não podem me proibir de ver o Manuel Ainda pretende continuar vendo ele? Eu não vou parar de ver o Manuel Ele não teve nada a ver com o que aconteceu, ok? Na nossa família sempre falamos a verdade Por que mentir? Eu não queria mentir, mas vocês não me deixaram outra opção É muito injusto não me deixarem ver o Manuel Só porque o sobrenome dele é Gutierrez, pai Isso não justifica a sua mentira Acho que é melhor você deixar de ir ao fandom por um tempo Vocês não podem fazer isso É o melhor neste momento Melhor pra quem? Pra mim, não Eu não vou deixar de ir no fandom Bia Atrapalho? O que aconteceu? Discutir com os meus pais Eu não aguento mais Eu posso ficar aqui? Sei lá, eu posso dormir no quarto da Daisy Não tem problema Por mim, tudo bem É? Temos que perguntar primeiro pra Daisy Já falei com ela Bom, então Você pode ficar o tempo que quiser Valeu mesmo, é sério Tá tudo muito difícil Não gostei de você ter brigado com seus pais por minha culpa Mas não é sua culpa É muito injusto quererem que a gente não se veja mais Bom, Bia Eles são seus pais E acham que estão fazendo o melhor pra você Eu não acredito que você entende eles depois de como te trataram Você é tão bonzinho Eu? Eu sou um caramado Ai, olha esse cachorrinho Que lindo Oi, cachorrinho O meu nome é Bia Cadê os seus donos? Tá esperando ele te responder? Desculpa, eu não falo a língua dos cachorros Eu entendo um pouco Mas falar é mais complicado Como vai se chamar? Pior que ele me lembra muito um médico que eu conhecia na Espanha Que se chamava Doutor Brown Doc, então Aí abreviamos Bom, então o que faremos? Porque parece que o dono não tá por aqui Deveríamos levar em um veterinário Pra ver se ela tá bem mesmo Vamos? Vamos Vamos Isso aí O que tá fazendo aqui? Alex Sede aqui, por favor Não, antes você vai me escutar Não quero mais que mexa com a Bia e com a família dela E é a última vez que eu aviso Você não me dá medo não, priminho Vaza, vai Eu já vou, não quero mais ver o Alex Ei Não quer continuar ensaiando? Não, valeu O Alex tem um talento natural pra me fazer perder a inspiração Não dá bola pro que ele disse, tá? Valeu, Victor De verdade Não acreditem na bagunça que ela fez no veterinário O bom é que ela tá ótima de saúde E o ruim é o dono não ter aparecido ainda A gente pode adotar ela Você sabe que eu tenho que perguntar lá na canste Não sei se tem espaço Aliás, nem te contei Mas eu fui lá ver o Victor E ele fez umas correções na minha música Me mostra, eu quero ver Peraí Doc Eu peguei as músicas do Victor Então me mostra É muito boa Tomara que ele volte a compor Bom, eu vou dar um pouco de água pra essa coisinha Vamos Opa Bia Você não sabe Bia, o que que foi? Me perdoa, Helena Fui um covarde por mentir A minha vida é uma mentira De onde você tirou isso? O Manuel conseguiu sem querer nas coisas do Victor E que mentira é essa? Não sei, mas Quando eu escutei ele falando com o Marcelo Ele ficou muito nervoso Depois começou a se contradizer Primeiro disse que a ideia de viajar à noite foi dele E depois Disse que foi de Helena A Doc já ganhou um montão de fãs aqui no fandom Por que estão sérias? Estamos pensando numa coisa pro novo vídeo do Paint The Music Mas não decidimos ainda Olha, eu vou nessa que eu tenho que ir pro Jukebox Por isso, até mais tarde Tá Não vai contar pro Manuel o que descobriu? Eu não posso dizer nada enquanto eu não tiver certeza Então juntas vamos descobrir o segredo do Victor Tá? Conta comigo Oi filha Mãe, pai Preciso falar com vocês Vai em frente Sinto muito por ter mentido Mas vocês não me deixaram outra opção Filha, por que não falou com a gente? Eu assumo o meu erro Ok? Mas vocês também tem que assumir o de vocês Não podem me proibir de ver o Manuel Até quando vai continuar acreditando em tudo o que ele disse? Você tá mudada desde que tá com ele Porque você nunca tinha mentido Você que tá mudado Nunca foi assim tão rancoroso Tá parecendo um... O que vai dizer? Quer dizer que eu pareço um Gutiérrez agora? Para de fazer o que eles fazem então Ei, se acalmem um pouco Eu sou um gênio Acabei de ter a melhor ideia da minha vida O que vai fazer? Vou pegar dois coelhos de uma vez só Destruir o Benuel e distrair o meu priminho Esse é o carro do meu pai Ok? Dá a cobertura O que você fez? Furei o pneu, achou o quê? Por quê? Já vai entender Agora é a sua vez de entrar em ação Tá pronta pra uma mudança de look? Olha, eu vou te gravar dali com a câmera E quando eu der o sinal Você se agacha e faz de conta que tá furando o pneu Ok Vai lá Que bom que você voltou pra casa E tá tudo bem com os seus pais Quem disse que tá tudo bem? Bom, nenhum pouquinho assim Assim... Aí Não é melhor esse pouquinho que nada, né? É que meu pai tá irritado porque eu menti E continua achando que você tá do lado dos Gutierrez Não sei como pode pensar isso de mim Outro dia ele foi no Diúque Box e te viu com o Antônio Bom, então ele não viu errado As coisas estão cada vez piores com o meu tio Algum problema? Acho que ele tá escondendo informação sobre a identidade do meu pai Ele tentou me convencer que o áudio que ele me mandou por engano significava outra coisa Eu tô num beco sem saída e acho que o meu tio tá escondendo informação Olha, o Antônio nunca pareceu uma pessoa honesta Mas mentir com algo tão importante quanto a identidade do seu pai é terrível Tá pronto pra fazer um pouco de música? Tô Ah, antes da gente começar, me tira uma dúvida Aquele dia você não pegou sem querer uns papéis lá em casa? Peraí Aqui Valeu Só tem mais? Não Bom, outro dia a Bia deu uma olhada Vai ver entre a confusão de papéis e ela ficou com algum A Bia não pode ver esse papel Por que a Bia não pode ver essa música? É uma música que eu tentei voltar a compor, mas que ficou horrível Se quiser posso te ajudar a terminar Não, é sério, Manoel Eu tentei voltar a compor Eu não tô preparado pra isso ainda Eu tenho que recuperar, tá bom? Certeza? É Não se preocupa Eu vou tentar conseguir o quanto antes, tá? Por favor Não tô acreditando O que aconteceu? Papai Não, Alex, agora não Furaram o meu pneu e eu tenho que chamar o guincho Fui eu O quê? É parte do plano pra distrair o Manoel Você foi longe demais Como você pode fazer uma coisa dessas? O plano já tá em ação Então não podemos voltar atrás Pode confiar em mim, papai Que vai sair tudo perfeito O que tá fazendo aqui? Furaram o pneu do meu carro E o que isso tem a ver comigo? Acho que foi a Bia Ela não faria uma coisa dessas Como pode culpar ela disso? Consegui um vídeo de uma câmera de segurança Olha, por favor Eu não acredito O que eu mais quero neste mundo É acabar com essa guerra que existe entre as famílias Mas não posso deixá-la me atacar Por favor, fala com ela Ei O que foi? Meu tio me disse que você furou o pneu do carro dele O quê? Bia, preciso que diga a verdade Foi você Acha mesmo que eu sou capaz? Tá desconfiando de mim? Não sei É que ele me mostrou um vídeo em que Sei lá, tinha uma pessoa bem parecida com você Eu não acredito que tá duvidando de mim Jamais faria uma coisa assim Não me conhecem? E quando você jogou o celular do Alex na água? É muito diferente Olha, você vai continuar duvidando de mim? O nosso namoro não vai dar certo Olha, desculpa É que eu fiquei chocado Eu tinha que perguntar Melhor falarmos disso depois Eu já vou pra casa Bom, eu posso te acompanhar? Tá Oi, amiga linda O que tão fazendo aqui? Somos o novo serviço de guincho sentimental Tá bom, obrigada Agora já tô me sentindo melhor Que bom Mas não dá pra acreditar no que você ouviu do Manuel Eu não sei como o Manuel pode pensar Que eu furei o pneu do carro do tio dele O que disse? O Manuel tá te acusando Eu te falei Esse rapaz é igual ao resto da família dele É uma pessoa ruim Não entendeu Não é isso Você não percebe? É um claro sinal de que tem que parar de se ver Você não conhece o Manuel Não pode julgar ele pelo sobrenome Não Tô julgando pelas atitudes Eu combinei com a mamãe Que íamos começar do zero E vocês não iam questionar mais os meus amigos E nem o Manuel Não vamos discutir agora, Bia Depois conversamos Tá? Sinto muito ter desconfiado de você Mas é que meu tio colocou muitas coisas na minha cabeça E ainda aquele vídeo Pra sua família, nós, Urquiza Sempre temos a culpa de tudo, Manuel Mas nem todos pensam assim Sabe que eu tô do seu lado Ontem não parecia O que eu tenho que fazer pra me perdoar? Já sei Eu vou plantar a bananeira E recitar o abecedário ao contrário Eu conheço isso como parada de mão Bom, faço parada de mão então Se você confia em mim Pra mim já tá bom Você é uma das pessoas que eu mais confio no mundo Não sei se eu acredito Para Eu prometo que nunca mais vou te decepcionar É bom mesmo Eu quase esqueci Aquele dia quando eu te mostrei as anotações do Victor Você pegou alguma folha? Sim E você pode me entregar? O Victor me disse pra pegar o quanto antes Não quer que você leia Por que ele não quer que eu leia a letra dessa música? Bom, o Victor me disse que a letra ficou ruim Mas te disse especificamente que não quer que eu leia Ué, você é a irmã da Helena Sua opinião deve ser muito importante pra ele Deve ser isso E você com o Manuel? Discutimos porque ele desconfiou de mim E conseguiram esclarecer as coisas? Sim, mas me incomodou muito ter desconfiado de mim Eu jamais mentiria Se bem que Tem uma coisa que eu nunca contei O que é? Eu acho que O Victor tá escondendo uma coisa Sobre o acidente Primeiro se contradisse Quando eu perguntei Quem teve a ideia de viajar à noite Uhum Depois o Manuel me contou Que ele não queria que eu lesse a letra de uma música Que ele escreveu pra minha irmã E o que diz a letra? Sei lá, a letra diz que ele foi um covarde por mentir Menti sobre o quê? Não sei, mas entre as contradições E essa música é óbvio Que tá escondendo algo É bastante estranho tudo isso Além do mais um relacionamento que começa com amizade Tem muito mais confiança Mais força Confiança O que que foi? Alguma coisa com o Manuel? Pode nos contar o que foi Oi, meninas Depois continuamos essa conversa Tchau Bom A gente tem que ir Como vai? Bem Aqui tá a letra da música do Victor Obrigado Conseguiu falar com o Antônio sobre o pneu do carro dele? Sim, sim Ele disse que já tá tudo resolvido Mas alguém se vestiu igual a mim Furou o pneu e saiu É, tem razão Temos que continuar investigando Temos que falar da Bia Eu entendo o que você sente, meu amor Mas essa tensão entre vocês dois Não é uma coisa boa Você tem que ceder um pouco Fazer um esforço pra entendê-la um pouco mais Tem razão Eu prometo fazer todo o possível Oi Oi, filha Como vai? Bem Que bom Eu tava pensando Em fazermos alguma coisa juntos Nós três Eu adoraria E? Espera Acabei de receber um vídeo Recebemos um material chocante De uma fonte anônima Sobre um dos membros mais importantes do Bia Vendo essas imagens Fica claro Que a Bia Urquiza Também é Uma delinquente Eu posso saber o que é isso? Quem fez isso? O Manuel me contou Que o tio dele mostrou um vídeo Onde tinha uma garota Muito parecida comigo Furando o pneu do carro dele É É verdade Parece bastante Mas não sou eu Mas então Foi o Antônio Gutierrez Que mandou esse vídeo pro canal Foi o Alex Com certeza E eu não tô me sentindo bem Vai ficar tudo bem Muito bom Que fofo Bia É verdade? E o que disseram? O que foi? Não, fica tranquila Depois falamos, tá? Um beijo O que foi? É que mandaram o vídeo Pros pais da Bia Que vídeo? Essa é a Bia? É alguém se fazendo passar pela Bia Acontece que agora Não param de postar Pra Bia ficar parecendo Uma delinquente Você tem que conhecer a Doc Ela é linda Vai se apaixonar Já combinou com o veterinário? Já, já Eu liguei E fiquei de confirmar O horário mais tarde E o papai, como tá? Tudo isso do vídeo Tá fazendo muito mal pra ele Desculpa, mãe Eu não queria que passassem por isso Desculpa Não, não Peça desculpa Não tem culpa de nada Mas até quando vai ser assim? Não sei, mas fica tranquila Que sempre vamos estar aqui Pra cuidar de você Obrigada Valeu, mãe Beijo A Doc já tá em casa Daqui a pouco o veterinário chega E ela me avisa Sua mãe é demais É, cuida bem de mim E agora tem que cuidar do meu pai também Por quê? A guerra com a sua família Mexeu com ele Ele tá ficando doente E ainda tá circulando essa hashtag Be a Isa Criminal É tudo culpa do Alex Eu não entendo o que ele ganha me atacando Que é nos separar E por isso temos que estar mais unidos que nunca, tá? Temos que confiar um no outro Fiquei mal de você achar que eu tinha furado o pneu do carro do seu tio Olha, me desculpa É que a garota parecia muito com você e tava com uma roupa parecida Mas te prometo que não vão mais me enganar Me promete que você não vai mais duvidar de mim Te prometo Te proponho um pacto A partir de agora vamos confiar e contar tudo um pro outro, tá? Não vai ter segredos entre nós Bia? Não tenho mais segredos Como vai com o Manuel? Se desculpou por ter desconfiado de mim e já tá tudo resolvido agora Que bom Fizemos um pacto Nós prometemos contar tudo e confiar um no outro Então isso quer dizer que contou tudo o que tava pensando da música do Vitor? Não E o pacto? É que o Vitor é que nem um irmão pro Manuel Ele se sentiria super mal se soubesse que eu tô desconfiando do primo dele Até conseguir provas eu não posso dizer nada Ok E o que vai fazer? Eu gostaria de ver de novo os vídeos da câmera da Helena Talvez aí eu possa achar alguma pista nova Porque eu sinto que o Vitor tá escondendo alguma coisa e eu tenho que saber o que é Por que vai investigar o Vitor? Eu te fiz uma pergunta O que que tem o Vitor? Eu só acho que ele tá escondendo alguma coisa sobre o acidente Como pode pensar isso? Ele escreveu uma música pra minha irmã pedindo perdão Onde que mentira ele tá falando é muito estranho O Vitor perdeu duas das pessoas que mais amava naquela noite Eu sei, eu sei Bom, então é lógico que ele se sente culpado Se me deixar explicar O que vai explicar? Ficou claro que você não confia no Vitor e Que não confia em mim Achei que tínhamos um pacto de contar tudo um pro outro Mas tava enganado Meus olhos te miravam distinta a gente Eu não pedi quererte assim Não necessitava Eres tudo o que quero Dime quando foi que tentei se amar Quando passou Não responde minhas mensagens Não atende o telefone Não sei o que fazer E se ligar de um número desconhecido? Isso não vai resolver nada, Kiara Meninas, o pior é que ele descobriu sobre o Vitor Logo depois do pacto de confiança que fizemos Você vai ver que o Manuel vai entender E se não entender? Uma hora ou outra vai passar Eu não consigo parar de pensar nele Tenho a solução perfeita Qual é? É só pensar em outra coisa Valeu É sério Vamos pensar em mostrar no vídeo Por que tá aqui? Tenho aula de piano com a Ana Te liguei mil vezes e não atendeu Manuel Eu tava ocupado Eu não quero ficar assim Por que não podemos conversar? Eu sei que tá chateado Porque eu não falei nada do Vitor Mas... Não, não é por isso É porque combinamos que não ia haver segredos Eu sei que o Vitor é seu primo E você adora ele Por isso eu não te disse nada Porque eu queria ter certeza, entende? O que você ia sentir se eu duvidasse da sua irmã? O que disse? Que eu podia acreditar no que dizem meus tios Que a Helena teve toda a culpa do acidente Me dói muito o que diga isso da minha irmã Então agora já sabe como eu me senti Quando duvido do Vitor Não pode comparar Eu te disse que tava com a sensação De que o Vitor escondia algo Por que você não me disse? Eu tentei! Não é desculpa, Bia Eu tô muito mal Por causa da discussão Que eu tive com o Manuel O que aconteceu? Ele se irritou comigo Porque descobriu Que eu queria investigar o Vitor Eu sei que o Vitor É uma boa pessoa Mas a minha intuição Diz que tem alguma coisa Que tá errada Mas eu preciso saber a verdade É pela minha irmã Dá pra ver que se gostavam muito, né? Mais do que tudo no mundo O que foi? Não sei Eu ando meio sensível ultimamente É fora que eu tô super preocupada com meu pai Bia O que precisarem? Contem comigo, tá legal? Valeu, Ana, de verdade Você é muito boa comigo Você é minha aluna favorita É sério? É, mas não conta pra ninguém Assim que eu gosto Você tem que ser otimista E pensar nas coisas que te façam sentir bem Oi Oi, filha Quer um chá? Não, valeu, mãe Como foi a aula de piano? Super bem Eu vejo Boa tarde Estamos procurando a Bia Urquiza Sou o oficial Santa Maria Vocês são os pais dela? Sim Vão ter que me acompanhar Tenho que levar a sua filha pra delegacia Mas por quê? Recebemos uma denúncia contra a Beatriz Urquiza E quem denunciou? Óbvio que foram os cutiões Tá, mas o que vão fazer com a Bia? Temos que fazer umas perguntas Porque a viram num vídeo Realizando um ato de vandalismo Nem eu e nenhum de nós Vai a nenhum lugar Não, pai É melhor eu ir Assim a gente esclarece tudo Eu não tenho nada pra esconder Tá repassando as escalas em silêncio? Desculpa aqui Tô com mil coisas na cabeça E uma delas é a Bia Por que não fala com ela? Vocês fizeram tanto esforço pra ficar juntos É, eu sei, tem razão Gente O que foi? Você tá bem? Eu tô, mas a Bia os pés dela não O que foi? A Celeste me mandou uma mensagem E levaram os três pra delegacia Quê? É, parece que alguém denunciou a Bia Por furar o pneu do Antônio Gutiérrez Ai O meu tio mentiu Bia, a Deise me contou o que aconteceu Você tá bem? Não, foi horrível Mas o que aconteceu? Me denunciaram por causa do vídeo E depois levaram nós três pra delegacia E quando saímos O meu pai passou mal Sinto muito estar passando por tudo isso E eu sei que é culpa do meu tio e do Alex Bom, é melhor falarmos amanhã Eu tô muito cansada Bom, se precisar de alguma coisa Me avisa Tá Valeu Beijo O que tá fazendo aqui? Manuel? Como pode fazer uma coisa dessas? Não sei do que tá falando Denunciou a Bia Você disse que não queria mais guerra com o Zuquiza Mas era tudo teatro, né? Que nem com o meu pai Por que tá falando? Para, eu cansei Sai da minha casa Isso não vai ficar assim Eu ainda acho que é melhor nos contar O que tá sentindo Pra poder se sentir melhor É que não é uma coisa só É tudo A denúncia feita pelos Gutiérrez A saúde do meu pai É, o Manuel descobriu Que você suspeitava do Vitor Eu não gosto de desconfiar do Vitor Mas a minha intuição Diz que ele tá escondendo algo Sobre o acidente E o que pode ser? Não sei Andei vendo os vídeos Que gravaram com a câmera da Helena Mas eu gostaria de assistir de novo Mais atenta Bom Podemos ir dormir na sua casa E vemos juntas E valeu Gente, a gravação ficou perfeita Ai, eu já quero ver editado Quem dera eu pudesse mostrar pro Manuel E por que não mostra? As coisas tão muito mal Bom, mas aposto que em algum momento isso vai passar Não tenho certeza Mas agora o mais importante é descobrir a verdade, gente O que vocês acham de vermos o vídeo de novo? Vamos ver Isso fica só entre nós, hein? Ninguém pode ficar sabendo Fica tranquilo, Vitor Eu sabia O Vitor tem um segredo E o que quis dizer com isso de não contar pra ninguém? Não sei, mas isso confirma que o Vitor tem um segredo Primeiro o nervoso e as contradições do Vitor Depois daquela música suspeita e agora isso O que você vai fazer? Eu tenho que descobrir o que ele tá escondendo e continuar investigando Nós duas vamos te ajudar Sim, valeu Mas ninguém pode saber disso Não? Oi Oi, tudo bem? Eu não quero te esconder mais nada O que aconteceu? Descobri uma coisa do seu primo em uma das fitas da Helena Outra vez com isso, Bia? É que agora eu tenho provas No áudio se escuta o Vitor e o Lucas falando de um segredo Algo que ninguém mais podia saber O Vitor é uma das melhores pessoas que eu conheço e nunca faria nada de mal, tá? Tão falando de mim? A Bia quer dizer uma coisa Bia, diz agora que ele tá na sua frente Por que tá falando com ela assim, Manoel? O que que foi? Bia Bia Como pode me expor assim na frente do Vitor? Eu agi mal, desculpa, tá? Mas com todo o lance do meu pai, eu tô muito nervoso E o que o meu tio me disse me deixou muito mal O que ele disse? Ele trouxe a ficha policial do meu pai E aparentemente é um criminoso muito perigoso Como não me contou antes? Também não me contou quando começou a duvidar do Vitor Eu tentei, mas você reagiu muito mal E como queria que eu reagisse? É meu primo, Bia E é minha irmã Pode investigar o quanto quiser Mas sei que o Vitor não fez com má intenção Então tá duvidando de mim? E não é a primeira vez que acontece Porque quando o seu tio mostrou aquele vídeo Duvidou de mim Não tem confiança entre nós dois, Manoel Não dá pra continuar assim Mas já passamos por coisas assim E lutamos pra ficar juntos Mas agora não tá dando certo Então quer terminar comigo? Sim Acho que é melhor Acho que é melhor